Pessoal, hoje estou aqui com a Amanda Itapira, Instituto Bairral, o maior hospital psiquiátrico da América Latina, correto? E com muito prazer de conhecer as instalações, de ver um lugar amplo, verde, bem estruturado, com atendimento de qualidade. São cerca de mil leitos aqui, e com tratamento realmente humanizado, com equipes multidisciplinares dando atenção para os pacientes. E eu estou aqui com o meu sósia. Quando ele vai lá na Câmara, ele passa lá direto por isso legislativo e até fala, ô deputado. Pós-candemia, você gravou muitas questões da área de saúde mental, né? Muitos suicídios da juventude. É, eu costumo dizer que se o SUS tem problemas estruturais, a parte de saúde mental ainda é pior, né? Porque é... Aqui no Instituto Bairral, a gente faz tratamento de saúde mental, tanto da parte ambulatorial, quanto hospitalar e após a internação. Um trabalho muito difícil para um hospital filantrópico que faz o atendimento pelo SUS. O SUS tem uma remuneração, infelizmente, muito baixa para a saúde mental, o que faz o nosso desafio ser ainda maior. Mas para que a gente possa proporcionar um tratamento de qualidade, humanizado, com um primor técnico para o paciente do SUS, é muito gratificante quando a gente tem pessoas que nos apoiam. Autoridades sensíveis à saúde mental, ao dependente químico, ao doente mental e que podem nos aportar recurso. O deputado RIM, o deputado Kim, nos destinou uma emenda no valor de um milhão de reais por orçamento de 2024, justamente para o custeio dos nossos atendimentos pelo SUS. Isso faz toda a diferença e permite que a gente concretize o nosso sonho, que é fazer o atendimento da população que mais necessita de tratamento pelo SUS. Infelizmente, por questões ideológicas, os hospitais psiquiatras passavam a ser perseguidos. Há toda uma política para fechar, para ocultar, para fazer, acontecer. O Ministério da Saúde, eles querem fazer de conta que o hospital psiquiatra não existe. Ainda bem que aqui em São Paulo, depois que mudou o governo, as coisas melhoraram muito. Porque compreendem a importância do nosso trabalho. E também algumas verbas parlamentares que a gente recebeu. Isso aí também ajudou você, como a sua. Porque o SUS é deficitário. Paga R$ 59,00 por dia para a gente. O IHR tem 87 anos de resistência. Isso aqui não é um manicômio, aqui é um hospital psiquiatra. Os pacientes ficam separados em subunidades especializadas por perfil. Então a gente tem 19 unidades espalhadas pelo hospital para separar os pacientes por perfil. E cada unidade delas, ela é toda concebida, desde o projeto arquitetônico, a infraestrutura, a equipe técnica, para poder tratar aquela enfermidade específica. Então aqui seria a central de internação, onde nós atendemos os pacientes que são encaminhados através de convênio particular. Tem a recepção, onde é feita toda a parte administrativa. E no decorrer do corredor são os consultórios, onde tem uma triagem com o enfermeiro e depois a avaliação com o médico psiquiatra para definir o perfil e o setor que ele vai ser encaminhado. Então a gente não recebe medicamento, procedimento, nada. Só R$ 59,00 o paciente. Não importa o custo. A gente dá em vega para o paciente, que é um medicamento que custa R$ 1.700,00. Ninguém paga. Só a instituição. Dentro do programa terapêutico TUS, que é o transtorno por outros substâncias, a gente trabalha em três fases. Desintoxicação, que a gente fala que é a fase vermelha. Conscientização, que é a fase amarela. E prevenção, que é a fase verde. E quais profissionais são envolvidos nessas fases? A gente tem psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, conselheiro, os educadores finis. Essa parte esportiva para eles é muito importante também. Acho que ajuda bastante também a acelerar esse processo de desintoxicação. Então mediante a fase que a gente se encontra, a educação física também tem um efeito. também no tratamento dos pacientes também. A internação, até o que a lei diz, ela é um recurso terciário. Ela é o último recurso terapêutico a ser utilizado após a exaustão dos demais. Então é um paciente, ele já tem um psiquiatra, ele já vai no CAPES, ele já está em um tratamento ambulatorial, ele já tomou um medicamento, ele já frequenta um hospital dia. E aí, num momento de muita instabilidade, aconteceu alguma questão na vida. Ele desestabilizou, ele vem, fica um curto período, no máximo 90 dias na internação, e aí ele retorna para o tratamento ambulatorial que ele tinha. Então a gente fica aqui no interior, mas a gente atende o hospital de São Paulo inteiro. Então às vezes aí a gente estabiliza ele clinicamente ou psiquiatricamente. Mas o problema social familiar, ele não tem emprego, ele não tem uma formação acadêmica, não tem casa e não tem um familiar para morar. Se a gente só der alta, ele pode voltar a ser um morador de rua. Então ele pode voltar para uma RT, um aparelho que existe pelo SUS, e a gente administra 80 leis. E outro recurso que a gente também tem é a comunidade terapêutica, que o Lincoln falou. Na comunidade terapêutica a gente tem parceria com o Senai, a gente dá curso técnico, capacitante, de 6 a 12 meses. Mas lá é isso, ele sai de lá bem recuperado, é uma das coisas mais transformadoras de ver, porque é aquele usuário de crack que a gente vê e até às vezes tem preconceito, e ele está muito instável, né, oferecendo risco de segurança pública, e você vê ele depois lá recuperado, que era igual a mim e ao senhor, só que ele estava doente. Ele tem se perdido. Ele volta à família, volta a querer dar suporte, apoio, ele volta a ter uma oportunidade de emprego, poder voltar a ter autonomia, alugar uma casa, então de morar depois que sair de lá. Então são outros aparelhos que existem no pós-internação psiquiátrica, que é só uma parcela pequena da jornada de tratamento do paciente de saúde mental. De 10, falar 20 anos para cá, aumentou muito a demanda para o tratamento de dependência química, e a idade média caiu. Então a gente está muito mais jovem usando droga. Mas outra coisa que a gente está observando e que a gente ainda nem sabe como vai se comportar são as drogas cá, que está em alguns momentos já substituindo o crack. Eu estava com o diretor do Rami. Eles faziam a pesquisa. Você já teve contato com drogas cá? 5% tinham tido. Eles já fizeram a pesquisa agora em fevereiro desse ano, 12 meses depois só. E 56% tiveram. Então em um ano, o cara se disparou. Se disparou. Todo mundo já na rua está tendo contrato com drogas cá. Aqui o atendimento é desde a infância à idade senil. O formato do consultório profissional sempre para a porta é uma estratégia de segurança da psiquiatria. Pensando numa agitação psicomotora, num risco maior. Aqui no fundo a gente consegue ter o ambulatório acadêmico, a instituição tem residência médica em psiquiatria. E a gente consegue ter salas didáticas para que consigam observar. O do outro lado é o professor acompanhando? Acompanha, tem escuta. O paciente desse lado não consegue visualizar. Então ele mantém o conforto de privacidade. Então a gente consegue acompanhar. Que é onde a gente já consegue fazer um exame físico. Mas aqui a gente tem o ECT, a infusão de cetamina. O MT também. Então aqui dentro fica a equipe de anestesia. Então tem uma equipe de anestesistas e o psiquiatra mais o enfermeiro que assiste o procedimento aqui. É aplicado, vem para recuperação pós-anestésica. Aí ele recupera dessa sedação, que ela é leve, ela é rápida. Não precisa ser entubado. E o procedimento é indolor. O paciente não tem nenhum reflexo em relação a isso. Então a gente montou aquele fluxo interno pensando nesses procedimentos, onde os pacientes de fato são sedados, tem a transferência com mata. Então você vê que a gente preserva essa privacidade. E aqui nós estruturamos a fisioterapia e algumas outras práticas complementares relacionadas à saúde física, pilates, coisas nesse sentido. Então aqui tem toda uma parte de fisioterapia motora e equilíbrio. Quais são os diagnósticos mais frequentes da parte motorial? Então hoje a gente vê que é bastante ansiedade aqui. Mas nós temos depressão, transtorno de personalidade também cresceu muito. Nós temos hoje um ambulatório específico para transtorno de personalidade. Também psicoses, que daí entra nas esquizofrenias. Tem um ambulatório um dia específico para atender a infância, que mais demanda é o TEA, que é o autismo, e o TDAH. E os perfis, é mais jovem, mais velho? A maior clientela são adultos homens. Então as mulheres estão enlouquecendo os homens, é isso? Também. Uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu devo confessar que eu estou surpresa. Por cada detalhe, por, enfim, a atenção que vocês têm como um todo, realmente me impressionou. O Estado dá R$ 59,00 por dia de internação. Se a gente pensar que um preso custa quase três vezes mais, como que a gente está lidando com a nossa saúde emocional, né? Como que a gente está lidando com essa parte da nossa psiquiatria? A visita que a gente fez ali foi muito emblemática, né? Eu e o Kim, nós estivemos na Cracolândia faz uns dois meses. E você vê aquela pessoa que estava ali, de repente ela está aqui hoje, e algumas delas abordando o Kim. Ai, nossa, eu sou seu fã! Tendo já uma esperança de vida. Ai, eu também quero ser assim, eu também quero sair das drogas. É muito reconfortante. O maior problema de saúde que eu tive na minha vida foi o problema de saúde mental, depressão. Após a morte do meu pai em 2017, eu era muito ligado a ele. Tudo que eu fazia na minha vida era para orgulhar meu pai. Se eu tirava uma nota era para mostrar para ele. Eu sempre gostei muito de português, de gramática. Eu participava de campeonato de conjugação verbal para mostrar para ele. E aí, é uma vez que eu nunca vou esquecer que eu participei de um campeonato desse. Diga aí, pai, ganhei lá o campeonato de conjugação verbal e tal. Ele, pô, legal, filho. Primeiro lugar, eu não. Segundo, pai. Esse tipo de reação dele não era para menosprezar, não era para diminuir. Era para mostrar que sempre podia ser melhor. Quero agradecer pelo trabalho de vocês. Quero parabenizar. É um cuidado e uma atenção e um nível de tecnologia, de excelência e de atendimento que é muito difícil a gente ver no serviço público brasileiro. E é que eu fico orgulhoso de ver. De resto, quero parabenizar, agradecer o trabalho de vocês. e dizer que para todas as demandas, para todos os problemas que eles enfrentam no dia a dia, a gente está aqui para escutar, a gente está aqui para ouvir e à disposição para ajudar. E aqui nós temos atendimento, como você bem colocou, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas, a gente que é encaminhada da Cracolândia para fazer um tratamento aqui. É um trabalho não só para Itapira e região, mas para o estado de São Paulo inteiro e até outros estados. É uma referência para o Brasil inteiro, o bairral. Então, a gente sabe que, principalmente a dependência de drogas pesadas como o Crac, você precisa de um tratamento muito intensivo, de um tratamento muito especializado, caro, que não é financiado pelo SUS, que às vezes bate nem um décimo, até menos. Você falou um vinteavos ali do custo final, do custo real. E aí vocês precisam se virar para conseguir financiar com recursos próprios. Então, se a gente puder auxiliar nisso, você pode contar com a gente. Em nome da instituição, muito obrigado. Pelo apoio político do senhor, pela sensibilidade, pela visita. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Muito obrigado por vir nos ver, por estar aqui com a gente, conhecendo o nosso trabalho. Uma honra enorme. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.